Quando o tribunal do júri me absolver, porque eu serei absolvida, quando o tribunal do júri me absolver, vocês irão colocar a cabeça no travesseiro e vão se arrepender por ter condenado alguém que ainda não fui julgada. Eu não fui julgada. O plenário deixou claro que não tinha dúvidas. Foram 437 votos pela cassação do mandato, apenas 7 contrários e 12 abstenções. Os parlamentares não julgaram se Flor de Lys é culpada pela morte do marido. E isso é responsabilidade da justiça. E sim, se ela quebrou o decoro ao usar o cargo para influenciar nas investigações. Tiraram o meu mandato, caçaram o meu mandato. Quero deixar claro aqui que isso é um cargo temporário. Mas o meu chamado de pastora, o meu chamado, ninguém toca. O que a gente percebe é que essa versão idílica dela, de pessoa generosa, afetuosa, religiosa, altruísta, foi descortinada para dar lugar a uma personalidade desvirtuada, perigosa e manipuladora. Chegou o dia que eu, ninguém desejaria chegar. Estou indo presa por algo que eu não fiz, por algo que eu não pratiquei. Eu não sei para quê, mas estou indo com a força de vocês. Orem por mim. Orem. Orem. A pastora foi presa em casa, em Niterói, na região metropolitana, nesta sexta-feira, 48 horas depois de ter o mandato de deputada federal cassado. Antes de entrar na viatura, falou com fiéis. Amo vocês. Vem Deus. Neste sábado, Flor de Lis passou por uma audiência de custódia. A justiça decidiu manter a prisão preventiva da ex-parlamentar. Como ela ainda não concluiu o curso de ciências políticas, não tem direito a uma série especial e ficará presa com outras detentas no complexo penitenciário de Bangu, em Jericenó, na Zona Oeste do Rio. A ex-deputada federal é acusada de ser a mandante da morte do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019. A complexa história, que terminou em tragédia, teve início em 1988. Anderson I namorou Simone, filha biológica da deputada. Seis anos depois, ele se casou com Flor de Lis. Juntos, cuidaram de 55 filhos, a maioria afetivos. A gente foi inocente. E a gente é inocente várias vezes com personagens heróicos. A gente tem a querer criar heróis que não existem. A Flor de Lis foi uma peça dessa. A mulher pobre da favela do Jacarezinho, que não se conforma de ver uma criança e vai adotando crianças, crianças. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor. Teus asas, faz teu gol. Campeão, vencedor. Início dos anos 1960. Flor de Lis dos Santos de Souza nasce e cresce na favela do Jacarezinho, uma das mais perigosas do Rio de Janeiro. Mesmo em um ambiente dominado pelo tráfico, e em meio a uma infância pobre, Flor de Lis vence as adversidades e se torna uma missionária. Salva crianças e adolescentes o vício. Vocês sabem que eu não sou a mãe do Alain, mas eu estou aqui justamente para ajudá-la. Com o tempo, ela passa a acolher essas vidas. Uma família que vai crescendo, crescendo. Nessa época, Flor de Lis já é a mãe solteira de Simone, Flávio e Adriano, filhos do primeiro casamento. Surge, então, Anderson. Meu marido vem me conhecer por causa da fama que eu peguei na favela de missionária do Comando Vermelho, porque eu faço um trabalho religioso nos meninos que são apadrinhados pelo tráfico de drogas, para resgate. Eu acredito em resgate de vida. Seu trabalho social cresce, cresce, ganha visibilidade. Outras dezenas de crianças são adotadas ao longo dos anos. Flor de Lis e Anderson se tornam pastores. Passam anos aumentando o alcance de seus cultos, cada vez mais disputados, e ampliando a igreja evangélica deles, que chega a ter nove templos, todos muito lucrativos. Ele não precisa que você more num palacete. Não importa o lugar que você mora. Para mim é uma alegria ver minha esposa alegre, feliz. Eu estou sem palavras de verdade. E tenho a fé de que esse ministério que Deus deu à minha esposa vai ter asas para voar, voos bem mais altos a partir de agora. Hoje eu estou acreditando que o cativeiro da minha família acabou, que é Deus nos tirando do cativeiro, de luta, de sofrimento, de batalha. São anos, não são dias nem meses, são anos de muita luta. Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima Ele cumpri o que prometeu Eu vou dar a volta por cima O que passou, passou, chega de esforçar Eu vou dar a volta por cima Minha prioridade faz parte da minha história de vida, que é o social, lutar a favor dos menos favorecidos. Essa é a minha prioridade. Eu vou lutar por igualdade, com equidade, com justiça. Ele era o articulador de tudo. Ele tomava conta Ele era meu empresário Ele era o articulador político Era o pastor-presidente da igreja Nós nunca tivemos nenhum desentendimento sério nós dois Nós discutimos por causa de alguns detalhes da igreja Detalhes da criação dos filhos Mas briga séria nós dois Assim, muito séria Nós nunca tivemos Houve brigas por senhores? Claro Quando? Ah, não lembro Muito tempo atrás Meu marido era ciumento E eu também era ciumenta Ela tinha uma carreira artística, religiosa E política Na qual ela figurava como a grande estrela da família Mas o cérebro era ele Era ele que ingeria toda a parte financeira da família O que chama atenção nesse caso Que foi revelado pelas investigações É esse ambiente de promiscuidade Que existia dentro da residência dos pastores Anderson e Flor de Lis Essa relação sexual que existia Essas orgias que existiam De parentes consanguíneos E parentes por afinidade Todo esse ambiente ignóbil Acaba gerando Esse conflito que existia dentro da família Conflito por ambição Conflito religioso Conflito também Por dinheiro E tudo isso acabou culminando No assassinato do pastor Anderson E o que as investigações apontaram Amando da flor de lixo Pastor, é verdade que a senhora Costumava frequentar orgias sexuais com seu marido? De jeito nenhum Troca de casais De jeito nenhum Meu marido jamais permitiria Swing Meu marido jamais Eu era o cristal do meu marido Ele jamais permitiria Me ver sendo tocada por um outro homem Uma parte dessa família Era mais próxima dela Era tratada de forma privilegiada Inclusive com alimentação Vestuário, lazer Os dormitórios que ocupavam na casa Eram dormitórios mais luxuosos Em detrimento da outra parte da família Lá em casa é conquista Eu sempre ensinei isso pro meu filho Que alguma coisa conquista A vida não é fácil pra ninguém Mereceu, vai ganhar Não mereceu, não vai ganhar Não é diferença de tratamento É diferença de merecimento Ela tinha um domínio Muito maior do que aquele domínio De mãe pra filho Ela tinha ali uma gestão Daquele ambiente muito grande Uma relação de promiscuidade Que fazia com que ela Conseguisse manipular Aquelas pessoas que estavam Sob seu julgo Eu não acho que ela perdeu a oportunidade De ser um exemplo pra alguém Eu acho que a Flor de Lis Nunca foi um exemplo pra alguém Ou pra qualquer mulher Ela não representa qualquer mulher Ela representa um indivíduo ambicioso Oportunista Egoísta E que diante de todo esse cenário Aproveitou uma oportunidade E mostrou também Um caráter duvidoso Pra não dizer assassino Tô passando por todas essas acusações Passei pela acusação de viverenamento Passei pela acusação de mandante Do crime Isso pra mim foi muito duro Foi difícil pra mim Ser acusado de uma coisa Que eu não fiz A gente vê ali Muitas pessoas que não julgam Que acreditam Que torcem Ou mesmo que achando Que aconteceu alguma coisa Acham que se merece um perdão Enfim São diferentes expressões De pessoas Que tem todo um cuidado Ela ainda tem esse público Ela é uma atriz Ela sabe atuar Você vê isso Ela chora quando ela tem que chorar Ela se apresenta Na forma que ela tem que se apresentar E ela tem um carisma Ela é uma pessoa carismática Se ela não fosse carismática Ela não teria fundado uma religião Ela não teria tido A quantidade de fiéis que tem O sonho não morreu Apenas foi levado como ramos Que rompem limites Quanto mais tentam cortá-los Mais fortificam suas raízes Nessa história os pontos cegos Estão agindo a favor de Deus Jacó Enxugue as lágrimas Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau